Hoje é um dia histórico, hoje começou a cair o golpe Não acabou, vem acabar, eu quero o fim do governo Temer já Fora Temer, Fora Temer, ai 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 ai, se não for ao Temer Fora Temer, direta já, vem pra rua, vem contra o conquista Renuncia, renuncia, diretas já, diretas já E ele, e ele, vai cair, vai cair É pelas mãos, pelas mãos, do povo, do povo Diretas, diretas já, diretas já, diretas já, diretas já